Fala galera, SladePomber aqui, e hoje trazendo mais um episódio da nossa série Metagame do mês Por exemplo, vamos usar aí o primeiro time que o Skirito me mandou Eu recebi dois times de NatureSwap bem legais, tá? Então a gente vai fechar o mês com eles Vamos usar o primeiro que me mandou, feito pelo Denutadura Pois bem, é um time bem legal Ele é montado em cima de os dois, na verdade são Trick Room, que eu vou usar eles Pois bem, o primeiro é Reg Gigas Mano, eu achei muito da hora porque ele tem Reg Gigas, mano Por exemplo, pra quem não sabe, pelo menos segundo a descrição da habilidade O Slow Start, ele reduz o ataque e a Speed por 5 turnos Então qual que é a ideia do Reg Gigas? Foi trocado Special Attack com Attack Ou seja, ele tem 160 Special Attack e ele não será reduzido Justamente por causa da True Swap Porque pra quem não sabe, na True Swap, as Natures, eles trocam Por exemplo, ele tá com Modest Então 160 de ataque vai pra Special Attack e 180 de ataque vai pro Ataque Então eu troco o status Como é Trinom, a Speed não importa mesmo Com o Slow Start eu vou ficar bem lento e volto a Speedar basicamente todo mundo A única coisa que me incomoda é esse Step Hyper Beam, mano Ele não tem nenhum Ataque tipo Sério mesmo que o único Ataque é esse Special dele Ah, ele tem Ah, ele tem Ah, ele tem Ah, ele tem Sério mesmo vai pra ele, categoria Ah Oh Rounds, Snore Terrem Pulse É, realmente, pra ver se ele tem uma cobre de boa Ei, caralho, tirou o Rapid Beam Cadê? Ei, caralho, viu? É, bem Então vamos de Hyper Beam mesmo Então essa coverage dele é muito boa Ele tem coisas como Então eu vou tirar de Power Focus do Blast É, o que se padrão vai ser o Patrick Run Apesar de que ela tá rápida, ela troca o... Eu não sei porque que ela troca o Ataque Se ela não usa Bem É, Cartana Essa Cartana aqui é daora, mano Essa Cartana aqui é daora Ela troca a Speed com a Special Devs Então ela fica com 109 de... De Base Special Devs Ela fica muito lenta A Speed, se eu me engano, é do Staka Taka E com a Sato Vest, ela fica muito Bulk E velho, ela sweepa muito fácil Muito fácil É uma Cartana que fica muito, mano Ela fica muito Bulk Vai lá de Porygon Trick Room Aqui tá sem Nature Eu já até entendo porque Não tem muita coisa que trocar aqui É, Registrago Pois é Registrago troca a Speed com a Special Devs Então ele fica mais lento Debaixo do Trick Room Na verdade troca a Speed com a Def... Ah, dá no mesmo É... Então mano, esse aqui bate muito forte E fica mais lento É basicamente a ideia É de trocar as Natures com os Piores Status Pra ficar mais lento Eu não vim entre com o Slobo Também sem Nature Porque... Cara, não tem muito que trocar nele Não tem Então, basicamente Essa é a ideia É um time bem legal Então, bora jogar ali Vamos ver se a gente vai achar a batalha, né Hoje, porque... É... Dia 17 A gente já tá no meio do mês Já não tem tanta pessoa jogando Já não é mais novidade Então... Eu já consegui achar Mas... Provavelmente Esses vídeos do Nature Swap Vão ser mais curtos Esse e o próximo Justamente porque... Deixa eu ver se eu tô com um ladder nessa conta Do Nature Swap Cadê? Nature Swap... Não, é só da geração 7 Ou não? Não... Não... Eu tô com 1.129 Então... É... Realmente... Só tem tipo uma batalha acontecendo até agora Olayá... Bem... Vamos conversando com isso É bem legal esse time screw, velho Os outros dois times que eu trouxe Eram... Relativamente ofensivos O meu maior medo é pegar um tipo de stall aqui Porque... Eu não tenho nenhum Source Dance Eu não tenho nada Então... Isso pode me fazer meio... Vulnerável Assim... Então... Bem... Eu vou pausar até a gente achar uma batalha, né? Porque... Tá difícil Bem... Achamos aí uma partida É... Parece ser Trick Room também O que faz as coisas mais interessantes Porque... Justamente... Eu vou começar com a Ux Que eu quero Housers Vamos ver se eu que se taca, tá, 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 tá Nossa que se taca, tá rápido Ah... Então ele é rápido Ele troca a defesa com Speed Ah... Então tá safe Tá safe Azel Vou dar o turn Dessa vez eu vou direto na Cartana Assalto Fast que eu acho que vai dar isso que hoje alguma porra dessa bem vamos lá no cofre aumentou o ataque mas quando eu fui 418 especial deve ser pá eu devo aumentar uma porrada até do que eu vou dar no cofre tirar o item do grau foi bom principalmente nossa deve ainda mais que eu peguei um crítico ok focos das não colocou nada smart strike deve ser esteve então 52% a cartão já fez um bom trabalho mano parece que por favor mata e se não grau nós nós caralho olhe essa cartão no salto o vestu mano então focos mais como se fosse nada bem a minha vontade é de ficar e clicar smart strike eu não sei se isso é muito inteligente fazer mas eu vou fazer nossa eu aguentei o ice beam velho caralho e a gg mano aí sim a cartão no salto o vestu que eu vou fazer meu pô caramba velho mano life orb curing velho ela aguentou tomou somente 38% do ice beam velho cara isso é velho eu entendo foi feito do cara mano a salto o vestu cartão destruiu com o maluco destruiu isso que eu pensei ah eu vou algo mais louco mas eu fiquei com medo do frisdói e aí nessa eu comer frisdói e acabar com isso eu vou pausar até já mais uma que essa foi muito louco e achava sair uma partida dessa vez eu achei que o rumo porque eu acho que não acho que na hora de cartão deve estar deve ser algum 7 e o eixo acho deve ser rápido trocando algumas defesas para ser rápido bem eu vou começar como sempre com a uxie começou com o schwach vou dar não que que eu já vou rodar de grum eu fui turn ok bem como ele não tem fada é de drago que vai ser fantástico 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 curing ok de grum da frock substute não tem problema vou dar não pode ok não tem problema isso me força aí cartão já de cartão não ia fazer muita coisa nesse jogo aqui mesmo no cofe vou insistir no cofe por favor só não queima eu vou pôr igual então embora é a defesa e vou carona e 7 andar merece um merece um prêmio pela pela criatividade tudo isso te pega só falta ele ser ofensivo ele é mais lento do que eu mano eu tô tomando eu tô tomando no coo um pex mano carai velho porra já viu meus principais atacante já foram para o espaço mano de power ok sacar oxi e crum não é de grum mas eu realmente acho que eu vou não conseguir ir lá muito bem não já é acabou porque eu não tenho como como lidar com isso não tenho bem vamos já caçando outra partida aí caramba olha o dono disso caramba eu já achei outra partida perdi para o pex office gente caramba velho bem vamos lá que o time do cara também já tá mais ofensivo mano caramba mano perdi para substituir pex office mano só 7 lendário dessa vez eu quero começar com o órgão caramba o caramba ok estarei eu não tenho nenhum razo de controle ou seja fudeu eu posso ir e rique gigas eu acho que é o melhor rega gigas staff rock thunderbolt realmente eu não tenho é realmente louco tarde diminui o ataque ea speed mas os ataques special da ainda dá para ser usado E repriso bastante De certa forma Caralho Bem Vou tentar E ux Eu tenho que dar o Jukerun logo E tentar quebrar o time dele Porque senão As aves vão Acabar com a minha vida Jukerun Eu vou dar o Jukerun e direto o Memento Já que ela foi Já que ela foi Ela me ajudou Então eu vou cartando Quando eu odeio jogar Sem raça de controle Well Smart Strike Bem Basicamente não tem entrada nenhuma Para Smart Strike É de uma cartana afinal Então Se ele sacar esse carbo Ele é bicho Bicho de graça Basicamente E aí vai ser mais Um Smart Strike Caramba A defensiva física Me fode No way Que é a defensiva física Mano Tudo bem Ainda bem que Sintesis acaba Ok Não vejo problema Se eu tentar entrar Tipo com um tapuco Ou com algo do tipo Mano Vai se foder A minha tática Vai ter que ser Tática de supressão Que que é a tática de supressão Eu tenho que matar os monos Antes que eles me matem É isso Ainda acho que eu aguento Mais uma porrada De alguém Ainda acho que eu aguento Tranquilamente Mais uma porrada Ela é Sun Spikes Seed Sintesis Ou seja Eu posso entrar Sempre com um slobro Me diz que eu have Deribute um slobro Por favor Deixa eu olhar Me diz Ufa Obrigado Tiranitar Eu vou ficar Da Secret Sword Crunch Ok Devenci o físico Aí já não deu Vou Porygon Trick Room Agora se ele for Bender E eu não acho Que ele vai matar Meu Porygon Então Vida que segue Crunch Realmente não matou Ah esse BIM Eu não tenho muito o que fazer Hum Eu vou Eu vou Rick Gigas Focus Blast É o que eu tenho que fazer Caramba mano Eu tô muito Fudido Focus Blast Heart Power Nice Matou Ok Vai ter um turno Eu preciso eliminar Esse Coco mano Realmente preciso Eliminar esse Coco Apenas que todo mundo Aqui toma Toma um Heart Power Furioso Né mano Todo mundo Não tem Não tem exceção Todo mundo toma Heart Power Nervoso Aqui Heart Power É porque Eu sou Full Dragon Full Dragon Taco Nossa Tapa o Coco Vai me Fuder Trick Room Future Sight Eu vou dar Jungle Darts Scout Véi Future Sight Vou dar Scout Obviamente Se quiser Sabe Ser doidão E dar um Dobrando coisa Vou dar mais um Scout Porque Essa partida aqui Já foi pro espaço Gente Eu não vou Eu não gosto Se eu tivesse algum Gol pra bater Tipo no Tapo Coco Mano Até porque eu conseguiria Ganhar Mas eu não tenho E minha Uxie Ok Ele sacou Que é interessante Cara Eu vou dar um Scout Vai que eu dou um dano Tão fudido Que deixo na range Do coisa Burn Please Ok Talvez Meu oxiguente Eu sou bem defensivo A física Talvez Meu oxiguente Não É de drago É GG É mano É assim Fica difícil Eu não tenho Como Se a minha Carta não é Mano Eu tenho 3 Tricoron Settlers Eu preciso de Um Tricoron Settler Ofensivo Mano Será que Eu não gosto De um golpe Eu não Vou usar Hyper Beam Deixa eu ver Se tem algum Golpe de G Algum golpe Special Decente Minha categoria Special Thunder Ice Wind Cara Eu vou usar Ice Wind Nessa porra Pelo menos Eu daria dano Maneiro No Dragapult Bem Eu vou pausar Até a gente Tinha uma batalha E aí a gente Continua Bem Achamos mais uma O que pode ser a última É um time bem parecido Com aquele maluco do Hegelec Do primeiro Mas vamos tentar Tem Landros Os cara aí Tudo Ainda bem que eu troquei Por Ice Wind No Red Gigas Então vamos lá Oxy Como de sempre Stealth Rock Acho que ambos vão ser Parox Na verdade Mano A conferência Do Red Gigas Acaba Mano Ice Ground 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 Ice Ground Tipo mano Bolt Vim Acaba com o time Do maluco Vé Bolt Vim não Bolt Vim Bolt Vim Bolt Power Eu sei Eu sei que isso não existe Ok Do U-Turn Então Hitron Compreensivo Trick Room Ok Stealth Rock Eu não vou ser tão hard Eu vou no Slow Run Não É Eu vou no Slow Run Protect Ok Primeiramente Eu vou dar um Future Sight Tóxica Cara Que tipo de Return é esse? Meio Olha Me tirou bom dano Ok Toda ser forte Pra Recuperar a vida Exatamente Trick Room Cara Tipo mano Que bosta de 7 Em mano Return Slow Run Slow Run Feature Sight Que vai dar Protect Scout É bom essa combinação de Psych Mais Ground Porque Dependendo do Monk Ele entrar Se der um Scout Aí não vai que ele tomar Um Feature Sight Ok Nossa Rancou pra Caralho Mais um Scout Ô louco Não matou Chocou amigo Chocou Eu que peguei uma Roll muito da Fudida Trick Room Ele é física Compreensivo Eu tenho um ótimo dia É Eu vou Gartana Eu vou dar uma Coffee com uma Mid Ground Uma boa Mid Ground Só não seja Rock Helmet Por favor Droga Ele é Rock Helmet Vou Oxi Então Vou tentar O último Trick Room Antes de Não deu Né Não deu Eu preciso Tentar O último Trick Room Antes de Porque Mano No momento Que entrar Rack Gigas Acabou Vai ser Destruição Atrás Destruição Mano Não entendi Por que Ele tá Fazendo demora Mano É simples Ou é U-Turn Ou é Knock Off Não tem Segredo Aqui Bem Vamos lá Porygon Nossa Verdade Dei Intimidante Nele Dishroom Knock Off É esse Beam Mesmo que Gaste O Trick Room Nossa É verdade Eu meio que Estalo O Hitron Porque eu consigo Entrar nele E copiar O Flash Fire Ele sabe Então eu vou Da Teleport É Eu vou Da Teleport Bem Vamos lá Eu te power Proveio que Meu Porygon Já ficou Muito low Ok Mas eu ainda Esperava isso Ele nem deu Protect Pra escaltar Mas tudo bem Hoje eu tô Preparado Pro senhor Hoje eu estou Hoje eu tô Preparado Pro senhor Cara Eu quero muito Que ele vá Tipo algo Tipo Lambros Tá ligado Porque eu não posso Não tem entrada Aqui agora Será que Realmente É melhor Não tem Muito o que Fazer aqui Ele é Special Holy Shit E eu acertei O foco do West O que Fuck This Fucking Pussy Ice Speed World Charge Cara Ele não tem Coverage Sério Ele não tem Então Eu vou Vou dropar Um Dragon Pulse Deve ser o suficiente World Charge Ok Dragão Os maus Eu vou Sacar o Porygon Porque esse Logos É Defensive Então Eu dou Intimidation Nele Well Dracomit Olha pra ver Se Talvez Sobreviva 131 de HP Exato Exato Nice Mano Nice 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 Essa foi boa Mano Essa foi Daora Mano Porque Eu tive que Me vira Mano O Reggae Gigas Ali Aguentando Dark Pulse Mano Tipo Retalhando Com o Focus Blast Tipo Pá Cara Melhor O golpe Ter colocado Ice Wind Porque Eu passei Dragapult Muito fácil Oi Achei Mais uma Bem Então Vamos fechar Me parece Um time Daqueles bizarros Então Não sei O que ele vai Fazer Guardia Voar Pista Frog Min Look Triculum Mais a Metal Word Delícia E o Ah Foi o que ele Cartana E a GG Sério Que bosta Hein Bem É o mesmo Doido de antes Que me fodeu Com a Volcarona Defensive Bem E o Pax Offensive Dessa vez Eu tô preparado Eu vou Eu vou começar Direto Eu vou usar Mais o Regidragon Pra quebrar O time dele Eu vou Slowbro Mano Esse Toxapex É do caralho Vé Future Sight Cara Olha a força Disso Vai tomar no cu Vé Vé É muito Forte No Cough Só não me Queima Por favor Eu acho que ele pode Tentar dar um Ice Beam Só que ele vai Se foder Porque ele vai Tomar o Future Sight Mais um Cara Como é que ele pode Ser tão defensivo E tão ofensivo Ao mesmo tempo Vé Isso não entra Na minha cabeça Ah Ele trocou a defesa Ok Vale Pum Pox Morrer com Knockoff Ele tem que Trocar a defesa Amiga E bem Eu vou Slowbro Defensivo físico Hit Chrome E sem o Pax As coisas Ficam mais Fáceis Mano Vou dar Teleport Kartana Porque eu Entro Tranquilamente Continuo Dando Knockoff Smartstrike Não vou nem Falar nada Obrigado Luxi E o Turner Cara Esses substitutos É o que faz O bagulho Ficar chato Mano Porque eu Não consigo Cetupar Eu não consigo Cetupar E atacar Ao mesmo tempo Vocarana Stalf Rock Se ela quiser Dar E-Turn Exato Então Swash Memento Que eu já Tô com pouca vida E bem Dragon's Energy Quero saber Quem vai ser Quem é Que vai aguentar Esse Dragon's Energy Eu tenho Dois turnos De pura destruição Aqui Vai ser Esse mais um Porque a minha ideia Era justamente Colocar A Vocarana Numa posição Defensiva Para forçar Lada de fog Então Basicamente Essa ideia Um Mano Pode vir Dragon's Energy Dois Ok Boa carona Drop a Draco Nossa Se eu soubesse Teria dano Então Dragon's Energy Três Aí sim Agora sim Eu Quando eu Comecei a lidar Com os negócios Mano O time do cara Ruiu Basicamente Draco Eu vou pra minha Cartana Porque minha Cartana já não faz Mais muita coisa Eu não sei Checar Outras cartanas É special Cartana E aqui é Sacred Sword Sacred Sword Acabou de Mano Essa é nova Pra mim Vá com Wave Cartana Não 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 O cara Merece Merece Um Merece Um Um Prêmiozinho Pela Criatividade Mano Realmente Ele merece Porque Olha Ah Vou dropar Um Draco Sou Book suficiente Pra aguentar Isso Mais um E eu Aguentou Eu Aguentou O Draco Major Depois O Iron Red Caramba Mano Draco Mano Book Pra carai Caramba Essa Consegui A virar Consegui Então é isso O time bem legal É só Você se acostumar Com o estilo De jogo A você Não Deixar O 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 Obrigado.